A gente tinha um ótimo relacionamento, só tivemos uma vez um debate aonde ela defendia a área de especial interesse, que eu também defendia. Parece que cresce um ódio nas pessoas, buscando, não importa quem, alguém. Teriam que olhar na verdade o resultado da CPI das delícias. A vergonha está acontecendo nesse parlamento que decide não se posicionar sobre um dos maiores crimes da democracia brasileira desde o pós-ditadura. É uma vergonha que esse parlamento adia a decisão de manter a prisão daquele que matou Marielle Anderson com tantos tiros que nós, amigos, familiares, nem sequer pudemos olhar e se despedir de Marielle no caixão porque teve que ser de caixão fechado.